No Vale do Aço, ainda está internado em um hospital de Patinga o menino de apenas 3 anos que ficou gravemente ferido depois de ser atropelado na avenida Alberto Giovannini, no bairro Betânia. O acidente foi registrado neste domingo, foi gravado por câmeras de segurança. A imagem é impressionante. Na parte superior do vídeo, o menino de apenas 3 anos aparece brincando com um carrinho na ciclovia. Ele está ao lado do pai e de outra criança. De repente, ele tenta atravessar a rua, mas é atropelado pelo veículo conduzido por uma mulher de 71 anos que não consegue frear ou desviar da criança. De acordo com testemunhas, a criança estava na companhia do pai e brincava nesta ciclovia quando tentou atravessar repentinamente a avenida. Ele acabou sendo atropelado por um veículo e com impacto foi arremessado para o outro lado da pista. O garoto, de apenas 3 anos, foi internado em estado grave. Após o acidente, observe a correria na tentativa de socorrer o menino. Uma mulher o carrega nos braços e o coloca na calçada. A outra criança se desespera e todos se assustam com o ocorrido. O seu João, que aparece nas imagens de segurança, conta como tudo aconteceu. Me entra na ciclovia, debaixo de um pé de manga, parado. Quando o carro foi aproximando dele, ele desceu do meio-fim, correndo. Mas o carro não pôde parar. Pegou ele e caiu no meio-fim e o senhor rodou até aqui no meio-fim. Nas imagens, aparece o senhor correndo. O senhor achou que ele tinha morrido? Daqui, eu fui lá onde ele estava. Achei que ele tinha morrido. Eu cheguei para lá, morreu. Porque do jeito que eu vi acontecer, uma criança, né? Tinha jeito. O senhor já viu algum acidente assim antes? Não, nunca vi. O menino foi socorrido pelo SAMU a um hospital de Ipatinga, onde ficou hospitalizado. A idosa, condutora do carro, foi liberada junto com o veículo. Nós não temos a atualização do estado de saúde da criança, que ainda está internada, porque o hospital só informa essas informações para parentes.